O Batismo de Jesus. Uma história da vida de Jesus. Este é João. João viveu há dois mil anos atrás. Deus disse para ele viver no deserto, para falar com as pessoas que iam a ele. Ele pediu ao povo que mudasse de vida. E como um sinal de que eles realmente queriam viver uma vida melhor e seguir a Deus, ele deixava as pessoas debaixo d'água no Rio Jordão. Esse processo é chamado de Batismo. Por fazer isso, as pessoas o chamavam de João Batista. Um dia Jesus visitou João para ser batizado. João reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e disse às pessoas que estavam com ele. Este é o homem de quem falei. Eu disse que haverá um homem que é mais importante do que eu. Ele é o enviado de Deus. Ele fará com que sejamos limpos e perdoados de todas as coisas ruins que fizemos. João não queria nem mesmo batizar Jesus. Você é quem deveria me batizar Jesus. Jesus explicou que é importante que ele dê esse passo para se batizar. Quando Jesus saiu da água, uma pomba pousou em seu ombro. Este foi um sinal de que o Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus e o guiava daquele dia em diante. Jesus tinha 30 anos quando isso tudo aconteceu.